Eu senti com o Cris uma conexão, porque eu lembro do momento que eu pensava nele, em cada cardio, ou quando eu estava fraco na academia ou nas séries, eu automaticamente começava a me arrepiar. E isso é difícil de escrever, porque é uma sensação que arrepia, é uma sensação que você sente, que está ali presente. Eu me sentia protegido, eu me sentia seguro, e naquele momento eu me sentia que eu podia enfrentar qualquer barreira. Quero agradecer ao meu irmão Dom Rúdio por tudo, por esse momento. O Rúdio está comigo, independente de onde ele estiver, ele sempre vai estar comigo. De hoje até o Rio Olímpico. Aí sim, gostei. Deu Olímpico. Mas se eu tivesse encarnação aqui, um vento subindo no palco, aquele moleque ia se quebrar todo de choro e de emoção, que é assim que eu transmitia as coisas. E assim, a gente trabalha em dobro. Quando a gente tem os recursos, que tem as pessoas que estão realmente do nosso lado, a gente faz questão de trabalhar em dobro. É acreditado mesmo. Quando a gente não tem as condições, a gente trabalha. Pra quando a gente tiver, trabalhar em dobro, em tipo, e assim vai. Eu me conhecendo, eu sei que eu vou conseguir transmitir isso em cada pose, em cada ato, no palco, em cada momento, em cada passo. Vocês vão sentir o quanto eu vou descrever o sentimento que eu tenho por esse moleque. Vai ser isso que eu... Eu acho que quem realmente se identifica vai sentir o que eu vou entregar no palco. Vai sentir essa sensação, a emoção guiar-me em cima do palco. Então, eu sei que quando o sentimento é verdadeiro, eu vou conseguir entregar algo mágico. Luz, alegria, paz e muito querer. É... Se falar que está cansado, você vai a subir, não é? Não, não é? Não é? Não é? Por sempre, viu? Sempre, sempre conhece. O que é que foi, Brunão? O que é que você está tramando aí? Let's go! Toronto! Você é louco, Braguinha. Arrepiando aqui, mano. Caramba, toda hora você faz me arrepiar. Pô, sete dias, mano. Pensei que isso nunca mais iria acontecer. O Brasil inteiro pedindo para o Ordo Boy voltar a competir. Deus é mais, Braguinha. Deus é mais. Ah, vai ser... Vai ser um palco cheio de emoções, Braguinha. Vai ser um palco com vários significados. Propósito, homenagem, superação, mostrar que você nunca pode perder a fé. Pô, está mais comprovado. você não perder a fé, você vai sempre conquistar, vai conseguir atingir os objetivos. Pô, e hoje estamos a sete dias para concretizar novamente o sonho de subir aos palcos. algo que eu fiz durante duas décadas. E hoje, vai estar tudo tudo registrado aí para motivar, inspirar mais pessoas aonde o desistir não é opção. E é isso que eu quero deixar como mensagem para quem talvez não esteja a viver um bom momento. Talvez alguém que passou por situações bem ruins que o tempo e a fé trazem de volta. Está aqui o Rudeboi novamente, fazendo o que ama e superando mais uma barreira da vida. E um agradecimento que eu quero fazer porque algo vai ficar registrado para o resto da minha vida. Até quando eu não tiver a cava estar registrado que esse documentário que o Barguinha fez, o início da minha preparação até aqui. E isso é algo que eu sou muito grato e tem um significado muito grande para mim porque é minha história registrada para o resto da vida. E o Barguinha faz parte desse processo. Obrigado, Bra. Eu nunca esqueço de quem está do meu lado. Vamos. Game on. no Barguinha. No Barguinha. Calma. Que eu estou... Estou... Estou diferente. Ó, e outra. Lá vai ser o seguinte. Vai ser o seguinte. Todo mundo na dieta. Estou dentro, é isso? Ah, moleque. Estou dentro, mano. É só... É muito tolo. Irmão, como é que você vai para gringa com coisa só boa para você fazer dieta comigo? É isso. É muito tolo, mano. Não, mano. Vai comer, mas é. Vou mandar ele comer. Não, porra. O quê? É... Uma só coisa gostosa lá. 17 weeks. Não. Não. 17 weeks. Não. Isso é verdade. Isso é verdade. Já anunciou aqui, já. Ó. Já se entregou aqui. Agora, se você quiser saber onde, pesquisa. 17 semanas para o Bruno voltar a a ação. Essa eu vou acompanhar. Você é daquele jeito, né, moleque? Essa eu vou acompanhar. A perna em óculos já está cortando, hein? Você está bem, ó. Você viu, né? Que a perninha está cortando em óculos. 17 o quê? 177 quilos. Em jejum. Tá. Com três semanas só de protocolo, hein? Caralho, irmão. Quem diria uma semana para o campeonato que eu estou... Não, nós vamos treinar. Vai ser todos os dias lá treino. Vai ser bom. Vou pegar hoje o cronograma do Rudy da semana para eu treinar junto com ele todos os dias. Não, mas... Vai ser bom para caramba, porque agora... Terça-feira eu chego lá e é um estímulo de perna. O último. Mas é estímulo, tipo... Miguel mesmo. Então amanhã eu vou treinar... Miguel. Não tem problema. Porque é pós-viagem. Amanhã eu vou treinar... Então amanhã eu antecipo o braço e terça eu treino a perna contigo. Não, mas é... Quarta. Peito? Costas. Uhum. Quinta. Peito. Sexta. Braco e ombro. Sexta. Sábado não tem treino. E aí, patrão. Como é que você está? Vem aqui, dá um abraço, meu. Você está bem? Ó, Corinthians, pô. É o São Paulo. Ó, aí não dá. Aí não dá, meu. É o que você está bem, meu. Let's bora. Caramba. Meu pré-treino foi o Brunão treinar, mano. Hum? Meu pré-treino foi você treinar. Porra. Deu um gajo novo aqui. Chegando, Braguinha. Está chegando da hora, mano. Seven days. Caralho. Vocês vão estar lá ao vivo, Braguinha. Você e o Bruno. Hã? Você é louco. Ó. Um dia especial, ó. Arrepiando aqui, ó. Seu exemplo. Uhum. 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 Vamos. 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 Passa. Cada passo. Nesta academia. Vamos embora. Um leque no que eu vivi. Um leque. Vamos. 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 Não tem. Um. Um. Vai. Um. Um. Uhum. 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 Come on! Easy! Sem jogos! Sem jogos! 17 semanas! Vamos! 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 Vai! Vai! Irei vencer... Por mim... Irei vencer... Pelo Cris... Irei vencer... Por toda essa nação... Que acredita muito... Um! Vamos! Três! Quatro! Vamos! Seis! Sete! Vamos! Nove! Vamos! Nada! Nada! Gol! 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 Vai! Ah! 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 Uh! Um! Um! Dá um checkmate, Trilão! Checkmate! Gol! Gol! Bora! Ip! Ip! Hold aiii! Ip! Ip! Bora! 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 Máquina! Ip! 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 Segura! Uh! Uuuh! Segurem, segurem, tanque de guerra. Eu sou o corpo que você tem que preparar. É a mente que leva você adiante quando o corpo quer parar. Ora, quando você quer algo, quando a sua mente é forte, quando você está animado, você consegue fazer tudo. A história do Robboi fez-me chegar até agora. Uma hora de escrever um novo caminho. É um novo lugar. E dessa vez, será marcante e namorável. Vamos! Vamos! O Chris sabe que está ligado que aqui tem que estar no limite da morte para querer buscar o melhor resultado. E é o que a gente vai fazer até o fim. O nosso máximo, os nossos 110% vai ser dado. O Chris já falou tudo. Se tiver que derramar no pop-song, assim será. Bora! No limite! Quebra essa porra, meu! Quebra essa máquina! Quebra! 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 Uma semana para representar o Chris. Vambora! 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 Vamo! 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 Chegou até aqui, porra! Vambora! Vai! Vai! Vamo! Vai! Vamo! 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 Faca! Uh! Chega! É só fazer armada contra! É só do loucura! Foda-se! Foda-se! Vamo! Foda-se! Vamo! 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 na minha boca Quanto mais fraco eu tiver, a comida lá embaixo, o mais caro que eu quero fazer. Chegar não parou, eu nunca vou parar até eu chegar lá em cima. Eu já falei no começo do vídeo, aqui nós é Brasil, e o Brasil não desistiu nunca, vai pra cima, faz com o jeito que dá. Vem a sua porra, meu irmão. Vamos, 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 vambora. Vambora, 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 é seu. Vamos, go. Isso, seis dias, vambora, seis dias pra ganhar essa porra, vambora. Mais, vai, ninguém vai fazer mais. Isso, tá. E a equipe que tá por trás é muito forte, então a gente tem que fazer por onde, honrar todos os brasileiros, toda a equipe. E eu só tenho que agradecer aí, a expectativa é grande, a gente tá vindo pra realmente levar o título. A gente não tá pra brincadeira, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma profissão, uma realidade nossa, amigo do Rudi. É um momento único que a gente tá vivendo, a gente tá subindo na vida, legal, legal, sem precisar de ninguém. Vambora, vambora. Go! Go! Vamos. Vamos. Mais, Rudi. Mais. Mais, vai. 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 É isso, porra. É o ódio. Quatro de tilápia, uma de steak. Bonita, assim. Tá bacana, irmão? Toma. Eu tava falando que você tá vazio, é, mas não tá vazio. É assim, ou porra? A hora que mexeu, mano? O que mexeu vai ser? Em diante, faço sempre dois hambúrguer. E frita. Dá bom. Vai dar bom, vai dar bom. Se Deus quiser. Que louco. Tô me surpreendendo até a mim mesmo. Consegui trazer abdominal, tudo, é, tipo, consegui trazer. Foi uma preocupação minha, desde o ano passado. Realmente trabalhar muito a minha zona abdominal. Eu sabia, se eu tivesse isso no controlo, o físico ia responder melhor. Respondeu bem, mano. Voluiu bem pra falar. Consegui treinar forte. Dá pra ver, pô? É, consegui treinar forte o tempo inteiro. Não fiquei pra baixo. Viajei pra caralho. Vai, pô, pô, pô. É. Tipo, aproveito, tipo, aqui é um mito. Não pode, tem que ficar pra baixo, tem que morrer, não sei o quê. Eu consegui, tipo, tirar todo esse mito em poder trabalhar e mesmo se condicionar mesmo assim. Tudo é mental, mano. Tudo é mental, mano. E a gente tinha um propósito, que é o Cris, né? Eu, eu, eu sinto que as forças vieram muitas das vezes que eu tava caindo. Ele me ressuscitava. Tipo, não, dá pra fazer mais um pouco. Não, não vai desistir, não, dá pra fazer mais. Então a força veio dele. Claro. Parabéns. Pô. Todo mundo sumando pro propósito, mano. Vocês fazem parte toda essa jornada, é o nosso Cris, mano. Então todos fazem parte, todos. Todos. A gente já venceu, o resto é bônus. O resto é bônus. Feliz, Braguinha. Tô grato. Porra. Quem diria, Brunão? Aham. Eu tava lá deitado, a galera passava em cima, ainda falava que o piso não era macio. É, é isso mesmo. Eu tava aqui fazendo, pô. Consegui merguer, pô. Exatamente. Mas não cheguei, não consegui merguer sozinho, irmão. Sério. Pô. Sempre a gente coloca Deus em primeiro. Esse foi Cris em segundo. Vocês estão do meu lado. O povo acreditando. Ah, exatamente. É uma gente, às vezes, às vezes eu vou assim na rede social, eu gosto sempre de estar muito próximo, porque eu gosto de responder, assim, pra uma galera que tá sempre apoiando. Eu falo assim, pô, os caras acreditam mais em nós, em nós mesmos. Exato. Tipo, a gente para e fala assim, mano, como é que o cara acredita tanto em mim? Pô, caramba. E assim, os caras vivem o nosso sonho, mano. Tem que entregar algo que realmente vai fazer a diferença na vida de Deus. E é o que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. Treinando, motivando, fazendo camamos, mostrando que dá pra superar, que dá pra chegar no topo. Eu senti ela assim, mano, é um negócio só a pessoa que vive que vai realmente entender o que eu tô a falar, porque é uma energia que toca, mas não dá pra descrever abertamente. Mas a presença dele esteve comigo. É um negócio assim que eu falei que a vivi. Não sei o que é que tá a acontecer, mas a energia dela tá comigo. Não só em termos de superação, mas até espiritualmente, que eu me sinto com o coração leve. E foi isso. É a única forma que eu consigo descrever a energia que eu... quanto ela tá presente. Mano, é um negócio assim, subiado. Eu me sinto grato. Eu me sinto bem. Eu quero fazer o bem. Eu só vejo o bem. Eu tento evitar qualquer negatividade. Mano, esse moleque, é que ele deixou algo tão marcante com quem conviveu com ele que só as suas próximas conseguem descrever o quanto é importante. Mas a gente tá aqui pra dar a vida, pra dar o sangue, pra dar a alma, pra conquistar esse propósito, assim como o Kuto falou. Ai, vai nessa porra. Ai, vai nessa porra. Oi. Nós sabemos vencer. Oi. Nós sabemos vencer. Ai, vai nessa porra. Uma missão, hein? Vai nessa porra. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Este não é o fim. É apenas o começo de algo bem maior. Obrigado, Brasil, por tudo que vocês fizeram por mim até aqui. Mas a próxima paragem é para o Canadá. Oi. Vocês estão preparados? Seu. Vambora. Go, go, go. Go. Go, go. Vamos up. Vamos. 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 Não, não, não. Eu vou levar o nome do Brasil quando eu chegar naqueles palcos e quando eu subir, eu quero o que eles mencionem, o The Boy, Ricardo Correia, from Brazil, no Toronto Pro. Então, é um gesto que eu quero fazer, é um gesto que eu quero representar, um país que tanto me acolheu, então, bora, vou representar o Brasil no Toronto Pro. Se muita gente queria ver no palco, está aqui mais uma identificação do quanto eu amo esse país, o quanto eu quero representar o Brasil e o quanto eu quero fazer parte da história do fisiculturismo aqui nesse país, que merece tanto carinho e o povo que é lutador e que nunca desista e que tenha fé nas suas metas e seus objetivos. Vambora, Brasil? Let's go. Yeah! Bora. É isso aí, galera. Só gratidão por todo mundo, por todo o apoio que vocês dão, não só pra mim, mas pro Rude. Eu sei que vocês identificam muito por nós. Quando se trata de Cris Figueiredo, também trata de Rude Boy. Quando é Rude Boy, é Cris Figueiredo, sei que vocês identificam, então muito obrigado por todo esse apoio e carinho. Eu acho que mostra tudo que você realmente trabalhou. A partir daqui, brilha, brilha, brilha. Um palco, é seu, cara. É seu dia, tá bom? Aquele moleque, quando nós estávamos sempre juntos, a intenção dele era sempre deixar o Rude Boy orgulhoso, sempre. Todos os campeonatos, todos os lugares, a forma que ele agia, ele sempre via-me como o irmão mais velho. Então, a intenção dele era me impressionar, mostrar o que ele estava a fazer, mostrar o que ele estava a superar, mostrar o que ele estava realmente a atingir as metas e os objetivos, ele queria mostrar que ele seria um dos melhores atletas, tanto do Brasil como mundialmente. Mas se ele tivesse encarnação aqui, me vendo subindo no palco, aquele moleque ia se quebrar todo de choro e de emoção, que é assim que ele transmitia as coisas. Música Amém.